Qual é a cor do urso de óculos? A cor dele é preto e branco! Esse urso é chamado de urso de óculos e causa que tem as manchas no rosto dele Rapazinho, quem tá usando óculos? Ele gosta de comer plantas Qual é a cor da raposa? LARANJA! A cor da raposa é LARANJA! Eles são o macho e a fêmea Eles são o imbalso Eles são jovens pra viver sozinhos A mãe deles foi procurar comida E quais são as cores dessas aves? As coisas delas são... Bronco! Essas aves mostram de viver Behjudas Elas gostam de uma das outras Vamos começar no começo A cor dos teóculos é preto e branco A cor da raposa, malanja A cor das aves, branco